Olá meninas, hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês, ensinando vocês a fazerem uma saia no estilo sereia. Eu já ensinei vários modelos de saia, saia com babadinho peplum, godê, saia básica para malha, para tecido plano. Eu vou estar ensinando vocês a fazerem essa daqui, ela é sem corte, sem costura no tecido. Para isso eu vou fazer a interpretação do modelo. Então, eu estou aqui, olha, e eu vou estar fazendo no tecido jacar, é uma malha mais grossa. E eu já estou aqui com o molde marcado, eu estou com a metade, só que eu corto no tecido dobrado. Então, eu tenho aqui a minha linha do quadril, aqui a minha linha do joelho, e eu já tracei aqui no meio, olha, que é onde eu vou estar cortando. Desculpa, que eu ainda não melhorei da gripe. Então, o que eu vou estar fazendo? A interpretação do modelo, só que para isso, quando vocês começarem a fazer uma... vai cortar no tecido, vai fazer um molde, vocês têm que saber já a largura do tecido. Então, eu já tenho aqui, olha, o meu, a minha maria está dobrada, ó, dobrada em quatro. Aí vocês vão perguntar, mas eu posso cortar assim já, tirando as duas vezes? Poder pode, mas não deve. Vou explicar por quê. Quando a gente dobra um tecido, a parte que está por cima vai ficar uns dois... Às vezes, dependendo do tecido, até meio centímetro vai ficar maior a parte que está por cima. Porque aqui na dobra, olha, ela vai ficar maior e vocês vão ter dificuldade na hora de costurar. Vai ter dificuldade não, vai ficar maior um lado que o outro. Porque aqui sempre fica um pouquinho sobrando, olha, nessa dobrinha. Então, eu vou cortar separadamente as duas partes, até porque a minha base é mais alta na frente. Então, agora eu vou à interpretação. Primeira coisa, para me tirar esse tecido de baixo, eu tenho que ver o quanto que eu tenho que acrescentar no meu molde, olha. Então, aqui eu estou com ele, depois vai ser colocado na dobra do tecido. Então, eu coloco ele dessa forma, olha, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Eu já estou com ele dobrado em quatro, olha, certinho, as orelas, para mim saber o quanto que eu tenho que aumentar aqui. Então, eu meço com a minha fita, olha. Eu vou medir aqui o quanto que eu tenho que abrir nesse molde. Marcando dessa forma, olha. Eu marco da lateral. Tá difícil de falar, gente do céu. Eu vejo da lateral para cá, olha, quanto que eu tenho que deixar. Então, eu tenho que deixar uma folguinha, eu vou aumentar, vou anotar aqui, olha, mais 15 centímetros. Agora, eu tiro meu tecido de baixo e começo a interpretação. Deixa eu colocar um pezinho aqui e pegar minha colinha que eu esqueci. Então, eu vou começar fazendo isso com um papel, preciso desse papel aqui, que vai ter a largura que eu preciso, olha. Que eu já tinha cortado, né, que eu não sou boba, já me adiantei. Agora, eu vou dar um corte aqui nesse meio. Gente, me deu uma gripe ficando melhor. Ó, então eu corto aqui, olha. Na verdade, não precisa nem marcar, mas... Cortei aqui. Eu vou virar ela ao contrário, porque, gente, canhoteira, ó. Então, eu girei aqui meu molde, agora eu tenho a minha lateral aqui, olha, desse lado. A minha lateral tá pra cá, então é pra cá que eu tenho que vir com esse... Abrindo esse molde, olha. Eu já fiz isso num vestido. Aqui eu tinha a minha marcação do pico, olha. Eu desvio dele pra não cortar. E vou abrir os 16 centímetros que eu preciso, ó. Agora, o que que eu faço? Eu vou colar papel embaixo, que era melhor eu ter pego do Rex, né? Ó. Eu vou colar aqui. Essa colinha aqui é boa, meninas. Quando vocês forem usar, usa assim o bastão. Ó, faço cola aqui. Onde eu vou tá colando. E colo... Em cima desse papel. Colei aqui. Vou pôr mais um pouquinho. Quando você não vai usar mais, você fecha ela, senão ela seca, mas eu vou usar já. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir os 16 centímetros que eu preciso. Ó. Vou marcar aqui. Os 16... É 15, né? Cadê ele? Aqui. 15 centímetros. Deixa eu anotar primeiro e depois eu... Eu colo. Cadê meu 15? Tá aqui. Vai dar aqui, olha. Então, eu vou colar aqui onde eu marquei. Deixa eu fazer certinho. Ó. Coloco minha... E barco aqui. Conferindo certinho pra cortar do tamanho do seu... Do seu tecido. Agora que eu vou colar novamente. Colo aqui. Colo aqui. Colo aqui. Colo aqui. Colo aqui também. Então, aqui eu abri a largura que eu precisava para o meu deixar ela naquele estilo sereia. O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso acertar isso tudo. Como que eu vou fazer? Agora eu tenho que deixar essa lateral aqui, deixa eu ver se está mostrando. Fica feio, fica estranho, mas é assim mesmo. Depois a gente recorta e fica tudo belezinha. Agora eu vou medir essa medida que eu tenho aqui, eu vou transportando ela, fazendo ela. Eu meço aqui, olha, que eu tenho 40 centímetros. Agora eu vou marcar aqui, 40 aqui também, aqui no meio. Ó, marco meus 40 aqui e marco 40 aqui nessa lateral. Cadê? E aqui, olha, aqui eu já tenho. Então, tiro só um pouquinho. Agora eu tenho que acertar esse molde. Como que eu vou acertar? Pegando a minha régua curva, ó. Vou pegar aqui onde eu... Ó, agora eu acerto isso aqui. Acertei aqui. Acertei aqui. Eu vou cortar. Fiquei uns dias sem colocar vídeo aqui no canal, porque eu estou muito apurada de trabalho. E eu também ando muito gripada. Agora eu tenho que acertar aqui também, olha. Tenho que colar mais um pedacinho de papel aqui. Para mim está acertando isso daqui, porque não pode ficar com esse bico. Deixa eu colar aqui. Estou emendando os papéis. Agora que eu vou acertar, tirando esse... Essa quina que tem aqui, fazendo uma curva. Com essa mesma régua aqui, olha, eu acerto isso, olha. Eu deixo mais ou menos aqui nessa retinha, olha. E retraço essa curva. E torno a recortar. Então, ela vai dar aquela abertura só do meu joelho para baixo. Mas vocês podem fazerem também do quadril... Fazer ela do quadril para baixo. Quando eu fizer ela, que eu vou costurar e vou mostrar para vocês, que eu vou estar fazendo ela forrada. Então, eu vou costurar e vou mostrar para vocês. Daí eu mostro umas fotos com ela dessa forma, aberta do quadril para baixo. Então, é isso, meninas. Ficou meio estranho. Deixa eu colar aqui para ficar bonitinho e mostrar para vocês o molde pronto. Bem, meninas, então ficou assim o molde da saia sereia, olha. Aqui é a barra, ela é longa, ela vai até no meu pé. E aqui a minha linha do joelho. Depois, para mim cortar o forro, eu vou estar cortando só até aqui na linha do joelho. Olha, eu não preciso fazer forro embaixo, não. E aqui eu vou colocar um cos com um elástico. mas a cintura já está bem, bem da largura da minha cintura. Vou estar colocando um elástico só para dar uma segurada. E se vocês quiserem fazer mais aberta, pode fazer. Só que daí vocês vão ter que usar duas larguras de tecido. porque... Mas a dica é fazer aquilo que eu mostrei. É... Mede no tecido para não começar a cortar, depois fazer o molde e estar com o trabalho perdido. Então, é isso, meninas. Eu vou fazer a costura dessa saia e vou estar mostrando para vocês logo em seguida. E aí